Então vocês já queriam subir isto tudo? É? Faz uma forma, é? Vocês já queriam subir isto tudo? Era. Fui fazer mais 2 minutos, porque até 12 minutos é que é o teste de culpa. Ah, mas você sabia que era branquinho? Sabia sim. Ah, pronto. Estou jogada? Já aqui estás?